E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, um grande ator querido morre e causa comoção, o coração de muitos está triste nesse momento, olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like, tá galera? Isso ajuda bastante a gente aí a continuar esse trabalho lindo, tá? Que é trazer notícias e informações aí de última hora pra vocês, tá bom? Vejam só, nessa quinta-feira o cenário da televisão se despediu pela última vez de mais uma grande estrela, faleceu aos 93 anos de idade o ator e comediante escocês Johnny Beach, que era um grande ícone da comédia em vários países e tinha cerca de seis décadas de carreira na atuação, Beach se tornou famoso depois de interpretar o personagem Malcolm Hamilton, um aposentado divertido de Shieldsley, que fazia parte da novela da BBC River City, transmitida pela emissora no ano de 2002, o artista faleceu após uma curta estadia no hospital Margaret City, uma fundação de saúde mental escocesa, até o momento os familiares de Johnny não informaram qual teria sido a causa oficial da morte que segue em sigilo, também não foi informada quando deverá acontecer a cerimônia para realizar o sepultamento do corpo do comediante que deixa para trás um grande legado, por meio das redes sociais, pavilhão theater, Glasgow escreveu uma mensagem para Beach, acabamos de receber a notícia muito triste de que Johnny Beach faleceu, Johnny era um grande amigo do teatro e deve ter sido um dos poucos artistas que restaram nos dias mágicos do teatro de variedades, alguns colegas de profissão do ator também deixaram mensagens para ele na internet, meu coração está triste, ele era um talento excepcional, mas acima de tudo um completo cavalheiro, disse a atriz Leah McHair, também por meio das redes sociais, diversos admiradores de beat e de seu trabalho tem escrito textos em homenagem ao famoso, olha aí galerinha, mais uma informação de última hora que acabamos de receber aqui e estamos passando para você aí em primeira mão, se você é inscrito em nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, ele ajuda bastante a gente, um grande beijo e um forte abraço, espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau pessoal.